O Ministério do Trabalho e Emprego lançou hoje um edital que vai selecionar universidades e instituições federais para qualificar trabalhadores na economia solidária, trabalhadores esses vinculados ao Sistema Nacional de Emprego e ao Cadastro Único de Programas Sociais do Governo. A ideia é fortalecer o setor e dar oportunidades de inclusão à população mais vulnerável. O novo edital do programa Manuel Querino de Qualificação Social e Profissional vai selecionar universidades e institutos federais para qualificar 2.880 trabalhadores da economia solidária em todo o país. Lançado em Brasília de forma virtual, o programa vai destinar 9 milhões de reais para custear bolsas para os servidores das instituições e para o auxílio dos estudantes. O secretário de Economia Solidária destacou a importância desse edital e do Sistema Nacional de Formação em Economia Solidária que está sendo criado pelo governo federal para qualificar melhor os trabalhadores do setor. Esse sistema visa justamente criar um arcabouço, criar uma referência para que a gente possa oferecer em todos os territórios, em todo o país, um processo de formação acessível com uma incidência prática, imediata e que possa, ao mesmo tempo, dar competências técnicas, gerenciais para os nossos fazedores da economia solidária, mas, juntamente, inseparavelmente, uma consciência política, uma consciência cidadã, uma consciência do que envolve um processo revolucionário, novo, de construção de uma nova economia, que é a nossa economia solidária. Portanto, esse sistema de formação, ele está em desenvolvimento e esse programa que nós estamos hoje lançando faz parte já concreta, é uma das vigas, eu diria, desse edifício que nós estamos construindo. O prazo para recebimento de propostas das universidades e institutos federais vai até o dia 16 de fevereiro e o resultado do edital será divulgado no dia 29 deste mês.